Olá! O vídeo de hoje é bem interessante porque nós vamos falar sobre o primeiro passo. Todo mundo me pergunta, ok Michelle, eu tenho consciência do que eu gostaria de mudar, mas por onde eu começo? E eu sempre falo, começa pelo primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Mudar o pensamento. Aquilo que eu penso torna a minha realidade, porque é a vibração que eu vou colocar no meu campo eletromagnético, é o que eu vou emanar fora de mim para o universo, é o que vai atrair. Então o que acontece? A primeira mudança daquilo que a gente quer que seja diferente ou um novo resultado, ela vai partir do primeiro passo. E o primeiro passo é mudança de pensamento. Mude sua forma de pensar. Se você não tem boa memória, não fica pensando, ah, eu não tenho boa memória, ah, eu esqueço de tudo. Não! Você tem que pensar justamente que você vai adquirir, ter uma boa memória, que você vai conseguir, que você é capaz. E com essa mudança de pensamento, você vai instalando isso na sua mente. Você vai mudando as conexões sinápticas, você vai mudando a sua energia. E aí cada vez vai ficando mais provável que você tenha pensamentos positivos, positivos, otimista, energias altas. Então o que acontece? Comece pelo primeiro passo. Comece mudando os seus pensamentos. Esse é o recadinho do vídeo de hoje. Espero que vocês façam esse exercício do primeiro passo, mudando os pensamentos, para que sejam pensamentos do que você quer. Pensamentos positivos. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Tudo aquilo que você não sabe fazer, aprenda. A gente nasceu sem saber de nada, não sabíamos falar, não sabíamos andar. E estamos aqui hoje trabalhando, desenvolvendo, se relacionando. Tudo é uma questão de adaptação, de aprendizado e mudando sempre pelo primeiro passo, mudando os seus pensamentos. Aprenda a mudar os seus pensamentos e sua vida irá mudar sempre para melhor. Pensamentos otimistas, de confiança, de segurança, sempre. Esse é o recado do vídeo de hoje. Entra no meu canal, Doutora Michelle Cunha, no YouTube. Se inscreva para ficar por dentro das novidades. Toda semana tem vídeos novos. Curta, comenta e compartilha os vídeos. E se quiser que eu fale sobre algum tema no próximo vídeo, pode me pedir. Um abraço e até o próximo!